Fala galera, beleza? Estou aqui passando rapidinho pra avisar pra vocês que estamos soltando vídeos de assim, de anão aqui nesse canal e também no outro. Então agora a gente tem dois canais com vídeos de assim, de anão. Então se não tiver vídeo aqui, tem vídeo lá no outro. Então se você quiser assistir e acessar, o link vai estar aí na descrição. Acessa lá vídeos de meus funkos, viagens, vlogs, ele vlogs e várias outras coisas muito legais. Então assiste lá, tá bem da hora e não esquece de deixar seu like. Lembrando que essas partidas, esses vídeos que estão aqui no canal, são tudo lá da live. Então acessa lá, fb.g.br canalvgames. O link vai estar na descrição. É nóis. Pega negociar meu ranking 2, porque eu estava com preguiça de pegar ranking 1. Estava com muita preguiça, cara. Eu ia pegar, ó, mas daí eu falei, ah, deixa quieto. Vamos ver o que vai vir pra nóis. Ó, pode vir só coisa ruim agora. Não ligo, não ligo, não ligo, de verdade, de verdade, não ligo. Pode vir uns bagulhos ruins agora, pra depois vir uns bagulhos bons, tá ligado? Pelo menos desceu, português, lateral direito da Juventus. Ô, meu Deus, hein? Ô, meu Deus, ruim. Rockout. Opa, rockout, mano? Azul? Tá, não foi azul, tá bom. Não vou reclamar. Espanha, meia. Agora vai vir um rockout azul, hein? Agora back-to-back o account azul, hein? Caralho, back-to-back o account. Azul! Tá. Aí é muita coisa, né? Brasil. Fernandinho, ó. Viajei, mano. Roberto Fermeno, ó. Fernandinho, mano. Onde eu tinha... S.A. eu já sabia que era o Firmino, mano. Não sei por que eu falei Fernandinho. Retardado! Aí também você ia pedir muito, né, mano? Back-to-back-to-back-to-back-to-back-to-back-to-back-to-back. Que isso, cara? Muito back. Boa! 8.5 também, não vou reclamar não. 8.5 também tá nice, mano. Mano, eu poderia fazer um vídeo na conta do meu irmão lá com o amiguinho dele e fazer o quê? Entrei na conta do meu irmão e vendi todos os jogadores, olha no que deu. Aí eu vendo todo mundo de graça, venda rápida. Ia ser da hora, mano. O que vocês acham de a gente fazer isso em live? Agora que a gente vai aloprar na conta do meu irmão. Uhul! Cês tão fudido! É! Agora o show das poderosas Mete e remor Afrontou as fogosas Porra! Aí, ó. Já veio o account, nega. Só faltou vir azulzinho. Ia ser melhor. Vamos ver o que vai vir. Vai vir o Isco também? Ah, bom. Davi Silva. Davi Silva. Ah! Mesma coisa que eu tirei na minha conta, mano. Na minha conta eu tirei um Isco, 89. E aqui eu tirei um Davi Silva. Tá bom. Vambora, vambora, vambora. Back to back! Back to back! No back to back, man. No break to break. No break to break. Holandês, meia direita do Bayern. Robin! 8-5, mano. É agora a hora de afundar esse time! Lembrando, se eu tirar Lewandowski, é kicksell, hein? Se eu tirar Lewandowski, eu vou dar kicksell no Gullit. Se eu der... Ó, já tô avisando, mano. Se eu tirar Lewandowski, é kicksell no Gullit. Não quero nem saber, mano. Já se prepara pra entrar no jogo quando eu tirar Lewandowski. Porque eu vou dar kicksell, mano. Se vocês não entrar no jogo, eu dou kicksell. Já tô avisando. Vai lá, hein? Três player picks. Um de cinco, hein? Quem me jogou matumba, essa matumba não me pegou. Vou começar pelo... Vou começar pelo do meio. Brunito Fernandes, mano. Mas essa cartinha do Bruno Fernandes é boa, cara. Essa carta do Bruno Fernandes é muito nice, velho. Se eu tivesse isso aqui no meu time, no segundo tempo, ele é... Mano, olha isso. Cadê o Breninho? Vai, Breninho, pede. O que você escreveu no chat é o jogador que eu vou pegar aqui, mano. É mágica. Quero o Felipe. Demorou. Ó, Breninho pediu o Felipe, Caio. Ó, depois você se entende com ele, hein, mano. Ó, ele pediu o Felipe, mano. Nossa, mano. Mano, abriu uns packs desses e não vinha acaute é brincalagem, né, velho? Na moral mesmo. Olha o som. Oito e cinco. Tem que ser rápido. Pra mandiga pegar rápido já, tá ligado? Alemão? Puta que o pariu. Me... Agora sim. Agora sim. Esse time é nice. Esse time ficou bom, mano. Agora sim rendeu, mano. Pode ir nessa cal, velho. Vai, só 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 vai. Acaute, azulzinho. Veio um bom, pelo amor de Deus. Nem que ele foi ficar no banco, velho. Alemão. Ah, puta que pariu, velho. Ai, que delícia, cara. E aí, vai, só 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 vai,